Música Junhão, abraço pra você, Júnior, do Reino da Noite Quero agradecer por tudo, pelos caminhos que você abre E pela porta que você abriu, do Reino da Noite Pra gente gravar o nosso tempo E ligar-nos no telefone, amor Você mandou um abraço especial pra um amigo Amaro Batista Lá em Goiânia, essa é sua padrão Olha amor, eu vim de longe pra te ver Eu não aguentei a saudade, eu vim voando pra você E nesse fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, nesse fim de semana que fica Eu quero ver minha estrela, brilhando pra mim Desliga-nos o telefone, amor Fecha as contínuas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Só com você nesse momento Desliga-nos o telefone, amor Fecha as contínuas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Só com você nesse momento Pode chamar aí na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Desliga-nos o telefone, amor Desliga-nos o telefone, amor Fecha as contínuas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Só com você nesse momento Desliga-nos o telefone, amor Fecha as contínuas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Só com você nesse momento Vamos brindar nosso encontro Bote a mãe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Desliga-nos o telefone, amor Desliga-nos o telefone, amor Fecha as contínuas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Só com você nesse momento Desliga-nos o telefone, amor Fecha as contínuas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Só com você nesse momento Desliga-nos o telefone, amor Desliga-nos o telefone, amor Fecha as contínuas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Só com você nesse momento Desliga-nos o telefone, amor Fecha as contínuas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Só com você nesse momento Só com você nesse momento